Como se for a brincadeira de rota Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de irmã Como um animal que sabe dar floresta E descobrir o sal que está na própria pele E descobrir o doce no lamber das línguas E descobrir o gosto e o sabor das festas Vai o bicho homem, fruto da semente Renascer da própria força, própria luz e fé Entender que tudo é nosso sempre esteve em nós Somos a semente, a tua mente e voz Não tenha medo, meu menino fofo Tudo principia na própria pessoa Vai como a criança que não teme o tempo Amor se fazer é tão prazer Que é como fosse dor Magia Se for a brincadeira de rota Memória Jogo do trabalho na dança das mãos Magia O suor dos corpos na canção da vida História O suor da vida no calor de irmã Se for a brincadeira de rota Memória Jogo do trabalho na dança das mãos Magia O suor dos corpos na canção da vida História O suor da vida no calor de irmã Magia O suor da brincadeira de rota Memória Jogo do trabalho na dança das mãos Magia O suor dos corpos na canção da vida História O suor da vida no calor de irmã Magia Jogo do trabalho na dança das mãos Magia Jogo do trabalho na dança das mãos Magia O suor dos corpos na canção da vida História O suor da vida no calor de irmã Magia O suor da brincadeira de rota Memória Jogo do trabalho na dança das mãos Magia O suor dos corpos na canção da vida História O suor da vida no calor de irmã Magia O suor da vida no calor de irmã Magia O suor da brincadeira de rota Jogo do trabalho na dança das mãos O suor dos corpos na canção da vida O suor da vida no calor de irmã konnte o número de irmã O suor da vida no calor de irmã O suor da brincadeira e irmã